Olá, meus amores, a Chile mais uma vez aqui. Como é que vocês estão? Estão bem? Legal! A gente vai dar continuidade no nosso assunto de curiosidade na nossa aula de filosofia. Tá bom? Pega aí o seu livro, abre na página 309, tá bom? Vamos lá. Outras consequências da curiosidade, tá bom? Vamos lá. A curiosidade, ela pode nos levar a conhecer coisas novas, bem legais, bem bacanas. Mas também, a curiosidade, ela pode nos levar a conhecer algo bem desagradável, situações que não são bem legais, tá? Então, a descobrir algo que ainda não sabíamos e que gostaríamos de aprender, junto com seus colegas, leia este texto e reflita sobre o assunto. Vamos lá. Textinho aqui, pequenininho. Sentimos um enorme prazer quando conseguimos andar de bicicleta sozinho pela primeira vez, não é mesmo? Pois é, aprendemos e passamos a saber o que não sabíamos antes. É sempre um prazer passar de eu não sei a eu sei. E é esse prazer que nos faz querer aprender cada vez mais, que faz com que nos esforcemos, que nos ajuda a ter vontade de ampliar o nosso saber. Olha que texto legal. Na nossa vida, ocorre da mesma forma, não é? Existem algumas coisas que a gente vê assim a princípio, vixe, eu nunca nem vi isso. Eu não sei fazer. Porém, quando a gente começa a praticar, entender, aí você já sai do eu não sei, pra ah, eu sei, tia. Então, na nossa vida, como a tia ele falou, existem certas experiências que a gente passa, na qual são bem agradáveis e outras bem desagradáveis, não é? Passando um pouquinho mais abaixo, temos aqui. O texto mostra que a curiosidade leva você a conhecer coisas novas sobre o mundo. Perceber o que deixa curioso pode ser uma chance para aprender mais. Por isso, sempre que a curiosidade trouxer novos conhecimentos, vá em frente e satisfaça. Mas fique atento para as consequências. E principalmente, tente não magoar ninguém. Certo? Aqui do lado, a gente tem uma imagem de uma meninazinha que demonstra estar bastante curiosa. Ela está com um binóculo nas mãos e ela está observando algo. Bem interessante. Aqui no texto, fala o quê? Que a gente pode sim satisfazer as nossas curiosidades, porém, a gente tem que estar atento nas consequências. Vocês lembram naquela última aula que a Tia ele falou sobre um exemplo? Se você comer bastante sorvete, a consequência de quê? De uma dor de barriga. Não é verdade? Então, aqui fala, tente não magoar ninguém. Então, pode ser uma brincadeira, algo que você está presenteando e quer fazer tipo uma pegadinha. Então, a pessoa que vai ganhar vai ficar muito feliz. Porém, quando abrir, ela pode se sentir frustrada, ela pode ficar triste. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá bom, galerinha? Na nossa atividade para casa, temos aqui a atividade mão na massa. Você vai responder as questões de 1 à questão 4. Tá bom? Essas questões você vai responder. A gente já estudou bastante sobre curiosidade e agora é a sua vez. você vai dizer o que a curiosidade tem a ver com o texto que a gente acabou de ler. Tá bom? Se você já passou por uma situação igual a do texto, você vai se expressar. Tá bom? Na terceira questão, a gente tem o quê? A terceira questão, a gente tem aqui. Qual foi a consequência da curiosidade na situação que você viveu ou na situação que o texto traz? Aí você vai escrever aqui. E também, a quarta questão fala. A curiosidade, ela pode trazer conhecimento. E você vai dizer o porquê que ela traz o conhecimento. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço. Um abraço bem apertado e até a próxima aula. Beijo!